Música 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 Mas o armamento já pegou planta cabunha do lado não, tá? E não pode viver que querem caminhar Quero aí, então vai ser de que tu faz Porque quer quebrar, sabe que é cantar Hoje eu vou direcionar O meu filho já gosta de mim, que eu sou O meu filho já gosta de mim, que eu sou O meu filho já me pergunto, o meu filho já tá correndo O meu filho já me pergunto, o meu filho já me pergunto Eu não falo daquele jeito, o meu filho já me pergunto Mas eu não posso fazer mal, mas eu sou de cara E se eu faço a dor, será que faz a dor Porque quer quebrar isso, pois eu não sei O meu filho já me pergunto, o meu filho já me pergunto E não posso fazer mal, mas eu nãoがhi Ah, moleque, chute, 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 hude Já me pergunto, é que eu sou O meu filho já está tomando E não pode viver que querem caminhar Ah, moleque, chute, chute, chute Já me pergunto , mas eu não pergunto A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu estou na cadeia, eu vou te lembrar Já me doce, eu não quero dar o pão Não sei se não vai ser seu, eu não sei se é seu Que eu quero, mas eu não lembro Mas eu vou te exigir, eu vou te ligar Não sou anadete, eu não clico e lente Não sou anadete, não sou anadete Se inscreva no canal.